Eu tô aqui hoje não só pra falar desse torneio e pra fazer uma ação legal pra cacete pra uma pessoa que é muito parceira e que curte bastante todos os eventos há muitos anos ele joga os eventos da Copa Rafa Moraes no Cooper Stars e ele vem de uma evolução crescente assim nos rankings da Copa e ele tá aqui no BSOP Natal A gente tem um ranking na Copa Rafa Moraes e o ranking desse ano foi sinistro porque os cinco primeiros colocados do ranking da Copa Rafa Moraes agora de maio ganharam um pacote completo pra jogar a The Final no BSOP Winter Millions e ele, cara, chegou muito perto, ele ficou em 15º no ranking, eu acho e o tempo inteiro lutando e ele é um usuário assim bem ativo, sabe ele tá no Discord, ele tá nas minhas lives, ele é um cara realmente que busca sempre a evolução e um cara muito simples aí eu e minha equipe a gente ficou pensando assim, cara, esse moleque ele merece mais, né então, porra, ele é um cara que tá na busca por evolução, na busca por crescer aí a gente vai fazer uma surpresa pra ele, cara eu vou dar pra ele um pacote completo pra jogar o main event do BSOP Winter Millions, cara e aí a gente vai ver como ele vai ficar além disso, a gente vai dar também um curso completo da Universidade do Pôquer o meu primeiro curso de pôquer, depois de 15 anos jogando a gente vai fingir que tá fazendo uma entrevista com ele vamos pegar ele no canto lá, vamos fazer umas perguntas pra ele e aí de repente eu vou dizer que ele vai ganhar um pacote pro BSOP Winter Millions e ele vai ganhar também um curso completo da Universidade do Pôquer comigo enfim, vamos ver como é que vai ser e bora fazer o bem e eu tô muito contente assim e eu tô ansioso pra ver como ele vai se sentir então, vem comigo, bora! eu sou Eric Christian, tenho 27 anos e moro em São Luís do Maranhão eu jogo desde 2012, tá? eu, na verdade assim, eu gosto muito de jogar se você olhar meu celular, eu tenho uns 10, 12 jogos pra celular, né? eu sempre fico testando e num desses testes em 2012, eu conheci o Pôquer aí eu baixei, aí eu baixei o aplicativo, né? o Pôquer Stories e fui aprendendo a jogar sozinho só jogando aqueles torneios de... naquela época era o dinheiro fictício aí quando eu percebi que tava ganhando um dinheiro fictício eu pensei assim, ah, poxa, será que eu não posso jogar dinheiro de verdade? aí eu comecei a jogar e... tá aí, até hoje infelizmente, eu ainda não consegui estudar, comprando pacotes mas eu estudo ainda naquele... gratuito, procurando no YouTube inclusive no torneio que eu ganhei, o pacote que eu vim pra cá como o Rafa gravou o torneio basicamente todo eu baixei o torneio todinho é porque eu gosto muito, assim, de... principalmente as minhas atitudes se eu tomo uma atitude precipitada e eu erro através daquela atitude precipitada eu gosto de refletir sobre ela pra ver se eu consigo melhorar, entendeu? pra nos próximos torneios eu não tomar mais aquela atitude olha, quem nunca jogou a Copa eu aconselho jogar, aconselho... são duas vezes por ano, né? e participar porque é uma emoção muito grande estar aqui e a Copa é um dos melhores eventos que tem pra você conseguir uma vaga pra cá porque você não gasta muito pra participar da Copa, entendeu? e se você quiser participar de um BSOP, tá? conhecer o Rafa Moraes e a equipe maravilhosa dele participa! vale muito a pena participar da Copa! eu não sabia que tu era professor de matemática não? e a Bruna me falou, legal pra caralho, né? é... e aí, onde que a gente grava, hein? Eric, prazerzão! mirado demais te conhecer é muito maneiro quanto foi a primeira Copa Rafa Moraes que você jogou, hein? eu jogo desde a primeira desde a primeira? desde a primeira que legal, cara! desde a primeira eu jogo todos os eventos da Copa inclusive na primeira eu lembro que você até sorteou no Discord um... um pacote também pra quem jogasse todos os eventos lembro? jogou todos? que legal, pô! então você é veterano, vamos dizer assim, realmente da Copa que legal! e qual que é a sua ideia com pôquer assim? você tem vontade de ser profissional? você gosta de jogar? qual que é a sua pegada? como eu disse isso, eu gosto muito de jogar eu estudo, só que eu estudo apenas o básico ainda mas a minha intenção é sempre evoluir pra tentar me profissionalizar, né? então você tem essa vontade, da hora? então você se inscreveu já na universidade e tá esperando o evento? tô esperando o evento e o que você faria se você ganhasse um curso? um presente? eu ia me empenhar de verdade! já tô feliz pensando que... mas eu iria me empenhar de verdade jogar o Visio é muito diferente de jogar na frente do computador muito gostoso você não só aquela interação carta e você na expectativa de ganhar ou perder mas também conversar com os competidores, trocar ideia, sorrir aquela emoção de ah, vai bater minha carta, vai bater minha carta a emoção da Verde, tudo isso a gente vive, né? de uma forma bem grande aqui no evento e também eu passei pro dia 2 aquela emoção de passar pro dia 2 que eu tô tendo e fica... é algo que eu quero levar pra frente quero me profissionalizar, quero estar aqui de novo e... tá legal pro caralho! muito bom, por muito maneiro assim, pra mim também, tá? porque, porra, eu faço muita coisa online, né? eu acho que a gente promete pra bastante gente, realmente que acompanha e tudo mais mas é muito legal quando você materializa esse trabalho, sabe? de eu ver você que tava lutando pelo ranking da copa que ganhou esse evento VIP do Baixo P Natal e quase eu pego de São Paulo! fiquei 15º se eu não me engano que legal, ó, eu tenho duas surpresas pra você duas, a primeira eu vou te dar um curso de presente da universidade eu quero muito que você evolua, que você cresça que você realmente dê o seu máximo mano, assim, é muito... eu gravei boa parte do curso já e é muito legal, cara assim, é realmente algo que eu nunca fiz você que me acompanha há bastante tempo, você sabe, né? eu nunca fiz um conteúdo realmente dedicado e organizado, né? pra ensinar as pessoas a jogarem então, é quase que meu filhinho, assim é um negócio que eu tô com muito carinho e a gente vai ter aulas ao vivo a gente vai ter... realmente, assim, a ideia é que a pessoa depois de acabar de ver esse curso ela realmente consiga ser lucrativa é por isso que o nome do evento é esse então, eu... espero que você goste Opa! Tô amando! era tudo que eu queria eu espero que você... eu espero que você aproveite ao máximo e realmente, é... às vezes as oportunidades aparecem na porta, cara e às vezes as pessoas... algumas levam de um jeito e outras levam de outro, né? então, tipo, leva do jeito mais legal, sabe? com certeza vai com tudo, não deixa de evoluir, de aprender não falte nas aulas dos plantões de dúvidas das aulas ao vivo mete bala porque, cara, você ganhou alguns torneios já você é reggae da copa já mas, dá pra dar o próximo passo, né? dá pra sempre melhorar muito obrigado tá doido, porra? tamo junto valeu! mas calma aí, tem a segunda eu falei que tem duas surpresas, porra uma tá boa só? não... tô feliz com mais cara, eu falei com o meu pessoal e tudo mais e cara, eu achei é... muito legal o jeito que você cara, assim, eu acho que você exemplifica muito de do perfil que eu alcanço, sabe? de quem joga a copa, de quem quer ser profissional, de quem quer ganhar com o poker, de quem quer perder menos com o poker, mas de quem quer realmente viver esse lifestyle, né? sim e aí, porra, quando você falou pra mim caralho, Rafa, quase que eu tô indo pra São Paulo junto quase que a gente consegue ir pro pau já tá imaginando, né? o que você acha que é? não acredito que é vaga pra São Paulo ah, não obrigado vambora pro Inter Minions? vambora vambora mas antes, uma coisa de cada vez foca no dia 2, vamos pro pau e, o mais legal, vai dar tempo de você assistir as aulas da universidade, que o curso vai sair na segunda semana de junho agora, o Inter Minions é 23 de julho então você tem um mês pra se preparar legal e pra chegar lá e pra chegar lá mais legal ainda entendeu? então, enfim fechou? nos vejo em São Paulo também vamo que vamo mano, boa sorte amanhã é nóis olha aí ó olha aí ó pra quem nunca jogou a Copa olá tá aí ó o que é isso? ganhou até um... cartaz olha aí ó olá olá tu nem sabes ganhei dois presentes hoje grandes um eu ganhei a inscrição pra pra escola de poker né estudar de forma profissionalmente tudo grátis ganhei e outra lembra que a gente queria aí participar dos torneios de São Paulo? olha olha quem me deu o presente aqui ó ai ó velho que legal estamos em São Paulo caramba caramba tinha que compartilhar com ela entendeu? tinha que trazer ela também ela tá aqui junto comigo graças a Deus você já conhece São Paulo ou não? não nunca fui também tô indo agora primeira vez bora então vamo lá a gente se vê lá a gente se vê lá parabéns Ju valeu